Hummm, vida íntima. Bom, nesse vídeo você vai conhecer 10 famosos do Brasil e do mundo que foram tirados do armário. Bom, eles não queriam falar sobre sua sexualidade, mas alguém os tirou de lá. Curte, comenta, bloco social. Começando! Oi gente, e aí, tudo bom? Vamos falar sobre 10 famosos que foram retirados do armário. Começando por Ari Fontoura. Ele, com quase 90 anos de idade, sempre levou a vida na alegria. Tá bombando até hoje no Instagram. Mas, em meados de 2020, a amiga Maria Zilda Bedlin, também atriz global, revelou para os fãs em uma live que Ari tinha revelado para ela que era viado desde a década de 1970. Muita gente diz que ela foi super deselegante. E você? Ele não fala de forma alguma sobre esse assunto, mas continua no coração de muita gente aqui no Brasil. E aí, ele tá certo ou errado? Leonardo Vieira foi um galã da TV Globo e também da Record desde os anos 1990. 1990. Mas, em meados de 2016, um fotógrafo fotografou ele e o marido se beijando após uma festa no Rio de Janeiro. Depois, o ator começou a falar. Depois que me tiraram do armário, nunca mais recebi convites para fazer novelas e, principalmente, galãs. Depois, se sentiu perseguido por muita gente e foi morar em Portugal. Tá lá, casado com o seu Leonardo e, aparentemente, nem sonha em voltar a fazer novelas no Brasil. Acho que quem perdeu fomos nós. Alexandre Barillari também foi galã da Globo, galã da Record. Fez Tempos do Imperador, seu último trabalho para a TV brasileira. Mas, Léo Dias, o fofoqueiro jornalista, foi quem revelou em um podcast que Barillari namorava o seu ex-namorado. Também, em 2013, o ator foi fotografado em uma boate gay. Ele não fala sobre o assunto, não questiona, mas muita gente até se pergunta. Como assim ele é tão bom vilão, tão machão das novelas, é gay? Pois é, o ator não fala sobre o assunto, mas continua fazendo muito sucesso em todos os seus trabalhos, na Globo ou na Record. No início dos anos 2000, Rick Martin, com sua Maria, era um grande sucesso mundial e até já ensaiava uma nova turnê pelo mundo. Pois é, ele que pensava em contar um pouco mais para a imprensa e para os fãs que tinham uma namorada, foi flagrado com um homem em uma praia em Porto Rico. Então, as máscaras, infelizmente, para o Rick caíram e ele precisou se assumir gay. Hoje está casado com um homem e tem quatro filhos. Então, acho que o destino foi bem melhor com ele. E você, o que é que acha? Ele perdeu ou ganhou? Vamos lá, nossa lista segue. E a gente chega a outro galã global, o Tucandrada. Fez várias novelas, como A Indomada, Porto dos Milagres, O Sétimo Guardião. Pois é, ele se descuidou e acabou beijando outro rapaz no Carnaval do Rio de Janeiro e também em um camarote. Ninguém fotografou, mas a notícia circulou bastante nas redes sociais. Até hoje, muita gente briga com ele. Ele que é bem politizado nas redes sociais. É Coca ou Fanta? Ele diz que você pode preferir Coca, Fanta ou iogurte. Você é quem manda. Mas ele também não fala sobre o assunto. Pode? Deve? Já Marcos Caruso, em meados de 2021, 2022, foi questionado em um podcast se ele era gay. Na época, ele negou, mas agora, 2022, 2023, ele está namorando e até a internet já o casou com o técnico de enfermagem, Marcos Paiva. Ele foi fotografado em Lisboa com sua aliança de mentirinha e muita gente acreditou que eles tinham casado de verdade. Marcos só saiu do armário aos 70 anos de idade. Aguinaldo Timóteo arrastou sua sexualidade ou suas opções sexuais até quase o final de sua vida. E pouca gente sabe que Aguinaldo, antes de morrer em um documentário sobre sua vida, revelou que teve relacionamentos com alguns homens, inclusive com um assessor dele, quando ele era político. Pois é, muita gente sempre questionou Aguinaldo Timóteo, fãs, jornalistas, se ele gostava de homens ou de mulheres. E muita gente entende que por ele cantar música romântica, ele preferiu nunca se declarar, nunca falar que namorava com homens também. Nessa lista, a gente traz outro nome. Gugu Liberato. Pois é, nunca falou sobre o assunto, mas segundo jornalistas que trabalharam no SBT nos anos 1980, 90, também na Record, todo mundo já sabia que o Gugu era gay. Mas o respeitavam por ele ser um apresentador super famoso, super querido, influenciador, super rico. E aí, as pessoas não especulavam sobre a vida particular do Gugu, mas todos sabiam que ele tinha ou teve diversos namorados. E claro, foi um dos maiores apresentadores da história da TV brasileira e isso é inegável. Muita gente também sempre falou que ele não contava por ser funcionário de Silvio Santos e de Edir Macedo. Diogo Vilela fez carreira na TV brasileira desde os anos 1980, a maioria deles ligada à comédia, como Toma Lá da K, TV Pirata. Em 2012, ele falou que é gay, porém que o artista, o ator, não deve levar sua vida particular para a cena, que ele prefere ser reservado quando o assunto é sua vida particular. E Diogo fez isso muito bem, durante mais de 40 anos que faz sucesso na TV brasileira, sempre levou sua vida particular de forma reservada e muita gente sempre o parabenizou por isso. Para encerrar, Reinaldo Giannichini, 20 e poucos anos brilhando na TV brasileira, hoje na Netflix, e em meados de 2021, ele resolveu dar uma entrevista e revelar que é pansexual. Será que gosta de homem? De mulher? Será que ele gosta de pessoas? Pois é. Reinaldo disse que era a época, era o tempo chegado para sair do armário e contar para todo mundo que o Brasil, na época de Bolsonaro, precisava que outras pessoas como ele também se assumissem pansexuais. E aí, você sabia de todos esse vídeo? Ficou surpreso com alguém? Não esquece, curte o vídeo, comenta, compartilha, participa do bloco social em outras redes sociais. Todo dia tem vídeo aqui, um bloco social cheio de beijos. Tchau, tchau!